A gente gosta de plantinha, né Yuri? Eu sei que você curte também. E no Mãos da Terra de hoje, o Rodrigo vai nos mostrar a plantinha, que é uma plantona, costela de adão. É linda, né gente? Dicas rapidinhas de como cuidar e em quais ambientes elas podem ser colocadas. Roda! A costela de adão, ela é nativa da mata, né? Ela foi, assim, realmente extraída de lá e invadiu tudo, né? Desde a moda até os ambientes internos, externos, e ela faz realmente sucesso. Ela é super adaptável, tanto em ambiente interno como externo. Interno é sempre aquilo que eu gosto de deixar bem claro. Luz indireta. Ela estando em ambiente interno, pouca água, tá? Ela não requer muita água. Duas vezes por semana seria o ideal. E eu indico que tire ela pelo menos cada 15 dias, realmente pra fora de casa, desde que ela não receba sol, porque se ela receber sol, vai danificar as folhas. Leva ela pra fora, num ambiente que ela não vai receber sol, mas que ela receba bastante vento, que ela tenha contato com a luz indireta, e deixa ela lá por algumas horas e volta ela pro seu ambiente interno, que eu te garanto que ela vai ficar linda. Ó, existe pessoas que fazem a aventura de arrancar ela lá do meio, né? Do ambiente que ela está lá na floresta, lá, às vezes numa árvore, vai e arranca ela e tenta trazer ela pra dentro do ambiente interno. Não faça isso que você não vai ter sucesso, porque essa planta, ela já passou por esse período e ela está adaptada a viver lá, e não você fazer, arrancar de lá e trazer pro ambiente interno. Pra você ter sucesso com ela, o ideal é que você compre uma que foi, né, passou pelo processo de uma estufa, ela viveu ali por algum tempo e veio pra dentro do ambiente interno. Aí você vai ter resultado positivo. Ela realmente, ela ama isso, né? Ela se forma debaixo de uma árvore e aí ela vai se enraizando, enraizando, você vai chegar a ver folhas até com um metro de diâmetro mesmo. Elas são muito lindas e é por isso que ela invadiu aí tudo e ela tem todo o nosso respeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho